Nos bastidores de um dos pontos de passagem da Tocha Olímpica em Linhares, sede da Câmara Municipal, bairro Colina, diversos participantes foram reunidos para o momento histórico. Aqui nós vimos de tudo, ou quase tudo. Entre locais e nacionais, o espírito era único. Nós acompanhamos a movimentação dos representantes do Comitê Olímpico nos corredores do Poder Legislativo. Percebemos que tudo era expectativa, apreensão e alegria. Na hora da troca de uniformes, um dos corredores da casa mais parecia passarela olímpica. E entre caras e bocas, aqueles que carregariam as tochas não escondiam um sentimento, a emoção. Na sala reservada para os participantes, não faltou tietagem. O presidente da casa, Miltinho Colega, fez as honras de boas-vindas e tirou fotos. Não demorou muito para que os demais servidores entrassem no mesmo clima. Foram tirados muitos selfies, diversos selfies. Ninguém queria deixar o momento ficar esquecido. Mais ainda quando chegaram as tochas que acenderam o sentimento olímpico. Esta treinadora da Seleção Brasileira Juvenil de Vôlei tentou gravar um vídeo de agradecimento usando o plenário do Legislativo Linharense. Quase não conseguiu. Sou uma privilegiada que está podendo conduzir essa tocha. Não somente a tocha, mas a gente está conduzindo sonhos de milhares de jovens, de crianças que sonham em conquistar algo através do esporte. Não dá para... Não dá para falar exatamente o que estou sentindo agora, mas espero que esta chama olímpica perdure para sempre em nossos corações. Entre formas diferentes de mostrar sentimentos, vimos este morador do bairro São José. Gravou o depoimento e não escondeu a alegria entre muitos sorrisos. Olá pessoal, meu nome é Roque Sartorio Marinato Júnior, morador do bairro São José. Sou servidor público municipal, profissional de educação física. É um prazer enorme estar conduzindo a tocha olímpica aqui em nosso município. O palco começou a ser desmontado, prenúncio de fim de festa. A festa acabou, mas as imagens da passagem da tocha olímpica aqui na cidade de Linhares, seguramente, não sairão da cabeça do linharense, principalmente das milhares de pessoas que foram às ruas acompanhar esta grande festa. O público compareceu e a frente da Câmara Municipal deu espaço para os moradores. Quando a tocha acesa apontou na avenida, o público fez a festa. Lembra do morador do bairro São José? Foi exatamente ele que voltou ao mesmo local de concentração, carregando a tocha, agora acesa. Foram minutos que lembraram a importância do momento olímpico na vida dos linharenses.